salve salve produtor seja bem vindo a mais um vídeo de sacadas da pme e hoje eu vou te ensinar a fazer um fx muito massa muito louco e você vai precisar de qualquer vst aí pode ser o salem eu vou usar aqui o pai que é um cadê o pai os pai os pai os pai os pai aqui que ele é legal os outros também vou pintar um opa eita rapaz vou pintar um canal de mídia aqui então canal de mídia aqui vou pintar aqui no sei lá no dó é a música tá em dó o opa a metade não a beleza a primeira coisa eu já vou tirar esses esse low end eu vou cortar uns 200 aqui do grave beleza é vamos no perto emite aqui começar a dar onda inicial eu vou precisar de uma onda sol somente oscilador não tá ligado os outros estão desligados eu vou habilitar um filtro aqui pode ser o perfeito envelope de amplitude eu vou deixar do jeito que tá aqui só vou aumentar o release um pouquinho é o sustento legal lá no alto e isso aí é assim que eu quero só sustento aberto e um pouquinho de release porque mais esse aqui é o envelope do filtro ele vai me dizer como que o meu filtro vai se comportar o meu cutoff então eu posso aumentar eu quero um release bem o ressonância bem aberto beleza o que que a gente vai fazer agora uma automação perto a aqui no logic eu faço assim no seu na sua dó aí você se vira e aí eu vou fazer minha linha de automação você repara que eu passo o conceito não passa a técnica para você usar na sua dó conceito ao mesmo para qualquer uma tá e aí ó é isso que eu quero mais ressonância diminuiu a minha oitava aqui beleza eu aumento de quem ele fica mais brilhante diminuiu de quem ou cacete fiz uma automação de quem não era isso que eu queria beleza ok vamos socar um reverbinho nele nem tanto tira um pouco desse de que esse color aqui eita eita fiz automação beleza olha só que legal o que que eu vou fazer agora eu vou no envelope no lfo e vou dizer para o meu lfo controlar é isso gringo falando controlar o pitch do oscilador 1 e aí agora ele vai controlar aqui é o amount é quanto ele vai esse efeito vai é atuar e aqui é o rate são os dois parâmetros que eu uso mais e aí a gente pode fazer uma automações no rate também tipo assim ou será o contrário e aí e aí e aí Vou colocar aqui uma Tem assign aqui Cadê assign? Assign não Sol Square Esquece Definitivamente não é Side triangle Square Pre-sign Cadê? Não tem sol Beleza Vou deixar a série mesmo E aí você faz automações no LF4 Ele fica bem legal E aí você cria aqueles efetivos Meio Zenonesc Aí é só colocar uns pluginzinhos Pra dar uma Colocar esse da UBQQ Esse é legal Vou tirar esse reverb aqui Massa, né? E aí você vai brincando E vai criando seus próprios efeitinhos Aí a gente põe ele em algum lugar Vamos ver como é que fica E vai criando Aquelas borrachas, né? Essa música tá bem preenchida já Vou até deixar aí, hein? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido essa sacada de hoje Um grande abraço Um grande abraço Eu te vejo na sacada de amanhã E não deixa de se inscrever na Semana da Música Eletrônica O link tá sempre aqui abaixo Aliás, se não for na semana Sempre tem um link interessante aqui pra você clicar Beleza? Valeu!